Iniciando a comparação, o Xiaomi Pocophone M3 Pro 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,2 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A71 é um aparelho 4G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Pocophone M3 Pro 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A71, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Pocophone M3 Pro 5G, vem a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A71 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Pocophone M3 Pro 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o A71 veio com o Android 10 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Pocophone M3 Pro 5G tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A71 conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do Pocophone M3 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí